Fala galera, aqui quem? Falou o Agabus Manos com mais um vídeo pra vocês de Fortnite. Hoje estou sozinho, jogo aqui uma solo, acordei cedo aqui pra jogar uma solo, né manos? Mas enfim, tomara que dê bom, né? Porque não tem muito tempo não pra acabar. Enfim, vamos cair aonde? Vamos cair em Pleasant Park. Meu jogo tem português, mano, porque... Não é porque eu prefiro português, mano. Até eu prefiro os nomes da cidade em inglês, mas... Por causa da bússola, não sei. Quando eu deixo o jogo em inglês, a minha bússola fica pequenininha. Eu prefiro ela maior, eu não sei. Mas eu prefiro a bússola assim. Ela fica um pouco diferente quando tá em inglês, fica menor, eu não sei explicar. Mas vamos cair lá em Pleasant, vamos cair naquela casinha lá do canto. Aquela casinha que tem uma casinha de cachorro do lado, sempre tem baú, mano. Se vocês querem uma casa que sempre tem baú, é essa aqui, na casinha de cachorro. Isso é um fato. O cara vai cair ali também. Não, sai daí, cara. Ah, mano, o cara vai cair na mesma casa. Ah, trolei. Eu achei que eu ia conseguir entrar na porta. Fudeu. O cara já pegou baú. Falei, mano. Casinha de cachorro. Nossa, mano, o cara tá por aqui. Vamos subir aqui no... No telhado? Cadê você? Tá dentro da casa, vamos invadir. Eu tô 112, né? Ah, fodeu. Fodeu. O cara tá embaixo. Ai. Ah, fodeu. O cara tá de escudo, mano. Nossa, mano. Obrigado. Obrigado, pai. Por eu conseguir ter matado esse cara. Ele tava de escudo ainda. Você é louco. Eu não tinha nenhuma pistola. Pistola é melhor que rifo de perto, mano. Assim. Eu prefiro. E 12, né? 12 nem se fala. Que bom que o cara não tinha 12, senão eu estava morto. Deixa eu usar aqui dois escudinhos. Deixa eu usar a bandagem e slurp, né, mano? Nada melhor do que isso. Agora já de... De começo. Recuperar toda a vida que eu já perdi. Só vamos, manos. Você é louco. Muita gente vem comprando pra eu fazer partida solo, então... Vamos fazer, né? Eu joguei uma agora há pouco. Que não deu muito bom. Na real, morri bem no comer. Eu caí na... Naquela cidade grande lá, das duas torres lá. Torres tortas, né? Ok. O armário é indestrutivo. E... Eu matei uns carinha, mas logo depois morri, mano. Porque aquela cidade tem negro pra tudo que é canto. Você é louco. Nunca vi coisa igual. Tinha mais gente que... Opa! Tem um cara de moito. Meu Deus, mano. Quase trolei. Caramba. Que bom que ele não tinha escudo. Eu ia morrer. Meu Deus, mano. Errei muito tiro nesse cara. Pelo menos o cara veio com um lootzinho da hora, hein? A pergunta é... Por que ele não usou o escudinho que ele tinha? Isso eu nunca vou saber, né, mano? Se ele tivesse usado esse escudinho aí... Eu estaria morto agora. Estaria morto. Acho que... Tomara que ninguém chegue por trás de mim. Deu uma bala na minha cabeça. Vou pegar aqui os escudinhos. Agora sim, mano. Recuperar toda a vida que a gente acabou de perder. Opa! Pistola e doze. Hum, interessante. Não, é doze que eu quero. Não, é pistola. Agora sim, mano. Doze ajuda demais. Nos combates de perto. O cara veio aqui no posto. Já foi naquela casa. Aquela lá também. Aquela ali acho que ninguém foi. Será que tem mais alguém na cidade, mano? Eu vi que estavam te tirando. Talvez foi o cara da moita que matou. Acho que não vem ninguém aqui. As outras também, né? Acho que... Acho que só tem eu na cidade. Agora. Isso é bom, isso é bom. Vamos lootear tudo que dá. Não, não tem munição. Eu gosto de munição. Sniper. Eu vou pegar snipers. Deixa eu primeiro pegar o baú. Hum, aí sim. Eu vou usar aqui. E ficar full life. Quando veio o escudinho no jogo, mano. Agora ainda mais com chuggy-chuggy. Tudo mais. Se você não tem escudo, cara. Você está frito. Literalmente. Você está ferrado. Porque todo mundo tem escudo, praticamente. No mínimo, 50% de escudo todo mundo tem, quase. Por causa dos escudinhos, né? Então, escudo se tornou o item mais importante, na minha opinião, do jogo. Tem baú aqui em cima. Ah, mano. O safe está vindo. Eu estou meio longe. Mas enfim. Vou pegar esse baú aqui. Opa! Magic Kit, mano. Aí sim. Aí vai dar para lootear mais um pouco. Lootear mais um pouco. Se dane minha vida, não é mesmo? Hum, e agora? Dois escudão... Um escudão ou dois escudinhos? Hum, um escudão, né? Acho que é melhor. Porque os dois são 50% de escudo. Só que o escudão... Ele dá... Depois dos... Depois dos 50%, né? Então... Meu amigo... É... Não sei se vai dar muito tempo para lootear, não. Mas eu vou ir naquela casa. Será que tem baú ali no meio? Às vezes... Opa! Ok, né? Às vezes tem baú ali no meio. Não, não tem. Não, não tem. Ninguém foi naquela casa, nem nessa. Ah, mano. Aí vocês querem me ferrar. Não vai dar tempo de lootear tudo. Mais escudinho. Opa, outro kit médica aí sim. Tá, depois eu vou pegar esses escudinhos aí e vou trocar pelo escudão, porque... Né? Tem um baú aqui em cima. Munição. Ah, ok. Tem uma parede aqui. Slurp, mano. Tanto item bom que eu fico até em dúvida, mas não vou pegar slurp. Não tem por que pegar. Vou pegar os escudinhos ali. Que é melhor, né? GG, mano. Cadê o escudinho aqui? E vou lá pegar os meus dois escudinhos que eu deixei pra trás. Não sei por que, mano. Eu larguei a minha... Vocês não entendem. Eu tô com a arma selecionada, eu largo e vai a outra arma. Sei lá. Tá, não vai dar tempo. Você tá vindo loucamente. Não vai demolotear tudo. Eu só vou pegar meus escudinhos aqui. Que eu deixei aqui nessa casa. Não sei aonde que eu deixei. Pra em cima. Não. Não, não tá aqui. Como assim? Eu já tinha deixado aqui. Ah, tá aqui no banheiro. Eu deixei no banheiro, mano. Tá, agora vamos ir com tudo pra área safe, né? Porque pelo menos eu tenho dois kit médicos. Morrer eu não vou, né? Então... Já estamos suaves. Será que eu vou ter que usar meus dois kit médicos? Acho que não. 25 segundos. É, talvez eu tenha que... Não, acho que não. Acho que não. Muita gente fala pra eu não cortar minhas partidas. Então, talvez no vídeo de hoje, se essa partida dê bom, né? Se eu posto essa partida. Ou outra, sei lá. Enfim. Eu não vou cortar. Tá? Mas é que tem umas partes que não tem por que não cortar. É muito... Eu não falo toda hora. Aí não tem por que deixar as partes que eu fico calado. Ou tipo, quando dá algum barulho de fundo. Mas enfim. Barulho de fundo geralmente dá quando eu tô em chamada com meus amigos, né? Mas sozinho é difícil. Então, talvez eu não corte o vídeo de hoje. Não sei nem por que eu tô falando isso. Já que pode ser que eu nem poste essa partida, né? Mas enfim. Tá, não vou precisar usar dois kits. Estão atirando aqui do lado. Vou usar um kit aqui. E ficar quietinho, né? Tem cara ali no lago, parece, mano. Tem uma parede ali. Sei lá. Ih, tem mesmo. Tem cara no lago mesmo. What the fuck, mano? Vamos correr. Vamos correr. Ó, o cara tá ali. Pode ter nego aqui perto. Aqui nos morrinhos. Aqui perto do lago. Ó, o cara lá, mano. E a vontade de atirar tá como? Na real, eu vou atirar, mano. Que se dane. Tô aqui longe mesmo. Cadê o cara? Ai, o cara tá saltitando. Nossa, mano. Na real, até foi na direção dele, mas foi muito embaixo. Eu mirei muito errado. Tinha que ter mirado mais em cima. Cadê o cara agora? O cara deve ter agachado na água. Vamos mandar daqui. Devia ter mirado mais em cima, né? Minha noção de distância tá como? Tá uma bosta. Tá uma merda. Tô com um pouquinho material. Preciso de material. Duzentos ainda é bem pouco, mano. Alguém na fazenda? Não. Nem vou perder meu tempo indo ali. Alguém? Não estou a ver ninguém. Tem uma dose ali, mas não... Não é necessário. Na real, o meu loot não está ruim. Eu tenho o que é necessário. Um rifle, uma escopeta, uma sniper, escudo e kit, né? Isso tá bom, na real. O problema é que eu preciso de munição e de material, mano. Munição de rifle, no caso. Travessar logo esse rio aqui. Eu odeio atravessar rio, mano. Principalmente de noite, cara. Eu não vejo ninguém, cara. Incrível. Tem um dropzinho aqui perto. Ai. Alguma coisa aqui? Mas... Ah, não é. Achei que era a sniper. A boa. Mas... Opa! Tem cara ali. Avistei. Avistei o inimigo. Ele, pelo jeito, matou o cara. Vamos esperar ele ruxar aqui, mano. Acho que ele não me viu. Familiante, correu ali. Ué. Será que ele me viu? Não, acho que ele correu pra lutear o cara ali que ele matou. Talvez. Talvez, né? Talvez possa tomar costa também, né? Eu tô aqui brisando. Tomar um tiro de costa. Ah, aqui o cara tá vindo. Acho que ele não me viu. Não, não me viu, não. O cara tá mirando ali. Vamos agora. Ué, tô atirando nele. Deu. Ó, 80. Caralho, o cara... Ah, o cara roubou, mano. Tome. O cara pegou minha kill full, mano. Ah, não que... Isso importa, né? Não importa que nós tá vivos, né? Não! Não, o cara tinha muito escutinho. Vamos aqui. Meu Deus, mano. Que bom que o cara não era tão bom. Meu Deus, mano. O cara tinha muito escudinho. Dá-me a 12. Você é louco. Que cagaço que eu tomei agora. Eu larguei o meu... Meu riff pra pegar escudo. Só que o cara tinha mais de... 10 escudos, mano. Aí... Aí eu peguei muito. É, mano. Isso que dá é não pegar o loot com picareta. Pegar loot com picareta é o sucesso. Calma aí. Deixa eu estender aqui por perto. Sempre tomar cuidado, né? Eu vou me hilar aqui. Usar dois escudinhos. E já pegar mais do que tem lá, né? Porque lá tem muito escudo, mano. Vou usar meu kit também. E GG. Acho que eu vi uma escara roxa ali perto. Vou ter que ir lá ver. Tomara que ninguém me mate. Não é necessário construir. Eu não acho. Dependendo da situação. Não é necessário. Ok, mano. Vou pegar escudinho agora sim, mano. Ah, agora sim tô com muito escudinho. Você é louco. Me segura. Opa, tem um escudão escar aqui, hein? Sim, né, mano? Sim, né, manos? Nossa, são dois escudos. Aí falou minha língua. Aí falou minha língua, mano. Vou guardar aqui um escudão e dez escudinhos. Agora eu tô galo. Tô galo de escudo, mano. De escudo eu não vou passar fome, não. Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não. Deixa eu me mandar, mano. Vou me mandar. Agora sim peguei material. Agora eu tô feliz. O que eu precisava era material. Peguei kill, peguei material. Já ervas. O cara fez uma escada do tamanho do... Construir aqui do lado. Porque caso ele esteja ali, eu posso pegar ele de lado. Acho que o cara morreu aqui. Ué. É, alguém morreu aqui. Eu vou ficar aqui perto, mano. Aqui no morrinho, aqui. Tô favorável, né? Alguém construiu ali. Ali também. Tô sentindo o cheiro de negro por perto. Agora o meu loot está bom, mano. Peguei até munição de rifle. Muita até, né? Nem precisava de tudo isso. O cara que construiu aqui não tá aqui, não? Ah, tem nego ali. Vamos ali, vamos ali. Vamos ali na treta. Vamos na treta. O cara matou. Parado. Vai, tá pegando loot. Vai ter que correr. Ah, filho da mãe. Tá com escudo ainda. Ai. Ué. Ah, mano. Como não pegou? Tomei. 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 Nossa, mano. Que susto. Vou pegar o loot aqui do cara. Vou fazer logo uma parede aqui. O cara tem bastante loot, mano. Você é louco. Meu Deus, mano. Que susto. Deixa eu usar aqui um chug-jug. Porque eu não tenho kit médico, né? Vou usar só pra pegar toda a minha vida. Você é louco, mano. Nossa senhora. O cara tá... Nossa, o cara tá cheio dos loot. Ó a Skylight Dior. A Skylight Dior. Skylight Dior. Nossa, agora... Tô full loot, mano. Pera que muni... Vai andar pra pegar? Ok. Ok. Tá, eu tô full tudo, acho. Nossa, eu tô full munição de rifle, mano. Agora sim. Vou pegar aqui a sniper. E a bazuca no lugar do escudo. Agora sim, mano. Dez escudinho tá... Tá mais do que bom. Se eu não ganhar essa partida, gurizada... Eu vou ficar bravo, hein? Porque meu loot está... Muito favorável. Tem nego ali? Será que tem nego ali? Acho que não. Acho que não. Ok, manos. Tô com 360 munições de sniper, sei lá. Só tenho 3, né? Eu vi. Agora que eu vi. Nossa senhora. Tem 1 mais 2, né? Vamos ali rushar? Acho que não tem ninguém ali, não. Só pra conferir mesmo. Tô com 60 munições de bazuca, mano. Eu juro, acho que nunca fiquei com tanta munição de bazuca. Ai, trolei. Que bom que não tem ninguém aqui. Tem kit médico, mas eu não vou pegar, não. Tô de boas com o meu escudinho. Tem um cara ali. Fica parado. Para. Uh, tomou. Nossa, eu achei que eu tinha mirado. Até que era longe, mano. 220. Eu achei que era... Tava mais perto, mano. Eu ia tentar dar um headshot, mas... Mas matei. Que bom que o cara não tinha escudo. Tinha uma base ali perto dele, mano. Acho que o cara tá ali. O último. Vamos lá. X1, mano. X1. Fazer uma base aqui no safe. De uma vez. Uma escada ali. Ih, o cara pegou drop. O cara tá ali, então. Fazer uma base aqui no safe, mano. Fazer uma base de metal só pra dar medo no cara. Essa... Eu tenho que ganhar, gurizada. Tô com 60 munições de bazuca. Isso é louro. Deixa eu tirar essa árvore daqui. Aqui tá foda, né? Ok. A árvore é indestrutível. Tá, eu acho que eu tô atirando... Não na árvore. Tá passando por ela. Eu sou muito burro. Tá, o cara não tá aqui, não. O cara deve tá lá em cima, hein. Lá perto... Lá na base onde o outro cara tava do lado. Misturei essa aqui. E essa aqui, mano? Essa árvore tá me atrapalhando muito, mano. Só dar uns checks aqui. O cara não tá aqui, não. Tem que atirar no tronco dela. Ah, agora sim. Agora sim. Ah. Nossa, essa árvore... Liberou uma visão que só por Deus. O cara tá... Tá onde? Tá ali perto, mano. O safe deu... Deu longe daqui, hein. É, vamos ter que rushar, né. Vamos ter que rushar. Fazer o quê? Fazer o quê? Tem um drop aqui, então o cara não tá aqui perto, não. Ei, meu amigo. Eu não vou pegar o drop, senão eu vou dar a minha posição, né. O cara deve tá ali na base onde o outro cara tava. O cara tá ali, mano. Tem que tá ali. Ou não, né. Eu vou tomar pelas costas. Eu vou rushar ali. Ele não tá ali, não. Porque ele não me viu. Ué. 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 Vamos rushar, né. Não custa nada. Ah, o cara tá ali, sim. Não, não. Escada. Trolei. Debrar aqui o cara. Nossa. Caiu. Tome. O cara tá aí embaixo. O cara tá aí embaixo. É só ficar aqui em cima que é GG. Tome, mano. GG, mano. Que partida. Caramba, cuidado. Que partida joguei. Joguei bem essa, mano. Joguei. Nossa, eu fiquei full loot agora no final. Você é louco, mano. 60 munições de bazooka. Acho que eu nunca fiquei com tanto assim. Enfim, mano. Partida solo aqui. Ganhei. Ganhei. Deu bom, mano. 7 kills. Joguei bem. Eu gostei da minha jogabilidade nessa partida. Acho que foi uma partida bacana, né. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo que tá me cobrando partida solo. Ainda prefiro jogar dupla, squad. Mas solo também é divertido, né, mano. Ué, alguém mandou convite de amizade. Mas enfim, mano. Se gostou, deixa que like me ajuda demais, tá ligado? E se você não é inscrito, também se inscreva. Porque se você chegou até aqui, mano, quer dizer que você gostou do vídeo que eu te intereti, beleza, mano. Até isso. E se inscreva no próximo vídeo. Valeu. E eu fui.